Fala galera, eu sou Dudu Alux, nutricionista, consultor da Growth, e eu vim falar um pouco para vocês sobre o que fazer quando eu estou com dificuldade de ganhar massa muscular. Então, todo mundo que já fez alguma dieta para hipertrofia sabe que chega algum momento que fica difícil ganhar massa muscular, né? Então, quando a gente começa a treinar e a gente começa a fazer uma dieta bem estruturada, com superáceo calórico, consumindo a quantidade adequada de proteínas, a gente começa a ter bons resultados com o tempo, né? Se essa dieta estava bem ajustada, obviamente. Mas, acaba chegando um momento que, depois que você ganha alguns quilos de peso, de massa muscular, que fica difícil ganhar mais massa muscular, né? Se você é um iniciante, depois de algumas semanas de treino, você obviamente pode tentar adicionar alguns suplementos, tentar reestruturar a sua dieta, você pode ter benefício. Por exemplo, se você nunca usou uma creatina, você pode ali adicionar uma creatina, pode para aumentar a força, isso pode ajudar na hipertrofia, pode suplementar com algum pré-treino, com uma cafeína, para melhorar a performance no treino, isso pode ajudar nos resultados, obviamente. Mas, de qualquer forma, independente, seja um novato, seja um atleta avançado, esse platô, depois de algumas semanas de dieta, é normal, né? Por quê? Porque para você ter ganho de massa muscular, hipertrofia muscular, você precisa estimular a síntese proteica. E mais do que isso, o teu corpo precisa estar sintetizando mais proteína do que degradando, certo? Só que chega um momento que essa síntese proteica satura, ou seja, fica difícil você aumentar a síntese proteica e não adianta você aumentar muito o volume de treino. Claro que se você treina pouco, se você treina duas vezes na semana, treina três e aumentar para cinco, isso pode fazer diferença. Mas se você já treina cinco, seis vezes na semana, aumentar o volume de treino também não vai resolver, não vai te dar mais massa muscular. E aí, muitas pessoas fazem o quê? Elas aumentam ainda mais as calorias quando elas chegam nesse platô. Só que o que acontece? Se você aumenta muito as calorias, você pode acumular muita gordura, né? Porque você, de repente, você já ganhou ali oito quilos, dez quilos, né? E boa parte é massa muscular. E quando você está nesse platô, se você sobe muitas calorias, num primeiro momento até pode ajudar a aumentar a massa muscular. Mas chega um momento que fica muito difícil, né? E você acaba acumulando muita gordura. Obviamente, você não vai, não é desejável acumular muita gordura num off-season, numa estratégia para hipertrofia, tá? Antigamente, alguns fisiculturistas, eles faziam estratégias que eles aumentavam muitas calorias, ganhavam muita gordura, beleza. Mas hoje, sabe que esse tipo de estratégia não é interessante. Porque prejudica a saúde do atleta, prejudica o metabolismo e ele acaba ainda não ganhando muita massa muscular porque acumula muita gordura. Então, quando você chega nesse platô, talvez o mais interessante, né? Se você percebe que aumentar as calorias faz você acumular muita gordura, o mais interessante seja você reduzir as calorias. Ou seja, depois de um tempo que você está nesse bulking, o mais interessante é você reduzir as calorias e focar em perder gordura. Aí você pode falar assim pra mim, Ah, Dudu, mas eu não atingi o peso que eu gostaria. Então, você tem que entender que você não pode focar num peso. Você tem que entender o que o seu corpo está dizendo pra você. E nesse momento que você está subindo as calorias e acumulando muita gordura, o teu metabolismo está dizendo pra você que não é interessante subir mais as calorias. Então, é mais interessante você reduzir as calorias e entrar num cutting. E você focar na perda de gordura. Porque aí sim você estará evoluindo. Porque agora, você é um cara que além de ter mais massa muscular do que no início da dieta, você tem mais massa muscular e vai estar perdendo gordura. Obviamente, quando você vai fazer esse cutting, é importante que você faça uma dieta pra definição muscular bem estruturada, pra que você não perca essa massa muscular que você conquistou no bulking. Então, obviamente, é interessante você fazer um cutting com cautela. Não um cutting desesperado do cara que vai lá e vai zerar carboidrato e vai baixar muitas calorias repentinamente. Então, essa é a dica que eu dou pra você. Se você está num platô, se você já está lá mais de 3, 4 meses e está difícil ganhar massa muscular, talvez seja o momento de você entrar numa dieta pra definição muscular. Mas uma dieta bem estruturada pra você não perder seus ganhos de massa muscular no bulking. Valeu!